Ai, eu adoro este lugar Com amigos a desfrutar Da bebida boa Aqui, somos todos um por igual E se a vida fez de algum mal A sangria cura Bem, bem mesmo assim como és Bem, um, bem, cinco, bem, dez São todos bem-vindos E andamos nesta loucura Perdidos nesta mistura Deu-te-os um biquinho É, garçom, a caça fria Bem, doce e fria É, garçom, a mancha fria Vamos picar até o baile acravar É, garçom, a caça angria Bem, doce e fria Dá-me a sangria, ó, garçom É, garçom, a mancha angria Vamos picar até o baile acravar É, garçom, a mancha fria Ai, eu adoro este lugar Com amigos a desfrutar A bebida vou lá Aqui Somos todos um por igual E se a vida fez de algum mal A sangria cura Pai Bem, bem mesmo assim como és Bem, um, bem, cinco, bem, dez Com todos bem-vindos Aqui Andamos nesta loucura Perdidos nesta mistura Desta loucura Sorridinho Eu quero ouvir Ei, garçom Aqui há sangria Bem, doce e fria Aqui há sangria, ó, garçom Ei, garçom A mancha fria Vamos picar até o baile acravar Amém Ei, garçom, a cancha sangria Bem, doce e fria A cancha sangria, ó, garçom Ei, garçom A mancha sangria Vamos dançar Até o baile acravar Ei, garçom A cancha sangria Bem, doce e fria A cancha sangria, ó, garçom Ei, garçom A mancha sangria Vamos picar Até o baile acravar E aí, garçom ience E aí, garçom Não dá A cancha